O crack é uma desgraça. Como a ciência explica essa tempestade química provocada pelo crack no cérebro? Por que é tão difícil se livrar do vício? Vocês vão conhecer agora duas histórias, do Sarda e da Esmeralda. Os dois são exemplos do poder destruidor do crack. Duas vidas que foram transformadas pela dependência e que acabaram seguindo rumos completamente diferentes. Particularmente eu inaugurei aqui, em 1990. Tinha nove anos de idade. Nove anos. Com essa idade, Esmeralda, a mulher com o nome de Pedra Preciosa conheceu a pedra que quase acabou com ela. O crack. Foi nessa região, no centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia. Esse trecho que a gente está andando aqui, antes estava ocupado por pessoas que usavam droga, que usavam crack. Agora está vazio porque eles foram para uma outra região. Há três semanas, uma ação da polícia dispersou o acampamento de venda e consumo de drogas. Aí a Cracolândia se transferiu para vários pontos. O maior é esta praça. Fica a 250 metros do antigo endereço. E tudo continua do mesmo jeito. É a visão do inferno. O crack é uma prisão. A prisão da alma. Esmeralda, 37 anos, conseguiu se libertar. Quanto tempo você está sem usar crack? Faz 19 anos. A história da recuperação dela apareceu na Globo News em 97. Por que você está escrevendo poesia? Porque eu gosto de fazer poesia e samba. Dez anos depois, Esmeralda foi convidada a mostrar a vida na Cracolândia no Profissão Repórter, que na época era um quadro do Fantástico. Todo mundo fumando pedra ali. Por que ela foi dominada há tantos anos pelo vício? Quais as explicações da ciência? Essas duas especialistas vão ajudar a responder. O crack é basicamente cocaína com algumas substâncias, principalmente uma que a gente chama de metilhecgonidina, que é uma substância que é tóxica para o neurônio. Os neurônios são as células do sistema nervoso. O crack, quando ele é fumado, vai igual um tiro para o cérebro. Sensação de prazer imediato. Uma euforia intensa. Aumenta a concentração de um neurotransmissor, que é a dopamina. Neurotransmissores são as substâncias que fazem a comunicação entre os neurônios. A dopamina é um neurotransmissor que dá prazer. O crack age na mesma região do cérebro, responsável por sensações vitais. São áreas que controlam a procura pela comida quando você está com fome, a procura pela bebida quando você está com sede. Quando a pessoa fuma o crack, ela ativa essas áreas e o cérebro começa a entender isso como uma necessidade vital. Só que é uma necessidade vital que é mortal. Quando passa o efeito, vem o pior. Paranóia, a cabeça fica... O coração acelera, fica um vazio na alma. O tamanho do mundo. Aí eu preciso de mais. É muito fácil ficar dependente de crack. O efeito dele é muito rápido. Então isso faz com que a dependência se desenvolva mais rápido. Existem 370 mil usuários de crack nas capitais brasileiras. Essa é a estimativa mais recente do governo, feita em 2014. As pesquisas mostram que além de ser tóxico para o cérebro, o crack traz muitos outros danos. Por exemplo... Queima o pulmão também, né? É uma fumaça quente que é inalada diretamente. Quando o consumo é na infância e adolescência, como foi o caso da esmeralda, o estrago é mais devastador. O adolescente ainda tem o cérebro dele em formação. Então, se você introduz alguma substância nesse cérebro que perturbe esse cérebro, ele vai achar que esta é a forma que ele tem que trabalhar. Não existe um tratamento padrão para a dependência. O tratamento para um usuário de crack que está na Cracolândia é um tratamento que é multidisciplinar. Tem a parte medicamentosa também, mas tem uma parte que é de trabalho de reconstrução de tudo. Esmeralda diz que encontrou o equilíbrio depois que foi internada, fez terapia e foi acolhida por um grupo de assistência. A esmeralda abandonou o crack, fez faculdade de jornalismo, se formou, virou escritora, escreveu esse livro aqui. Você conta a sua história no livro. Como é que você acha que você conseguiu conquistar tudo isso? Sonhos. Esse livro, ele só conta a história de várias esmeraldas aí que não puderam brilhar. E mostra que é possível lapidar esmeraldas. Mas a biografia de esmeralda e de tantas pessoas que um dia usaram crack tem uma palavra que fica rondando a mente. Tentação. Você não se cura, você controla. Qualquer coisa pode trazer uma recaída. Desde uma perda de um ente querido, alguma coisa que aconteceu de muito ruim na vida da pessoa. Estou sem trabalho. Eu estou sendo particularmente despejada da minha casa. Esmeralda diz que essa situação quase fez com que ela voltasse para a droga há 20 dias. Na hora que eu fui comprar a droga para usar, aí os caras do samba aqui, eu canto samba aqui, né? Falei, e aí, Esmeralda, pega aí o microfone aí e canta samba aí com nós. Sou guerreira, sou guerreira, eu sou, sou partideira. A música tem ajudado Esmeralda a não vacilar. Um dia de cada vez, vou me lapidando, porque é uma doença física, mental e espiritual. Hoje digo para o mundo inteiro, sou guerreira, sim, senhor, sou guerreira. É isso aí, Esmeralda.